Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Sônia, a mãe da Ana. E hoje a gente vai gravar uma receitinha de maionese. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente costuma fazer maionese para comer com churrasco no domingo e isso é muito tradicional. É muito difícil encontrar uma casa que não faça uma carninha ou uma maionese no domingo. É típico da região. A maionese, ela pode ser feita com vários ingredientes conforme a sua preferência. Pode ser colocado cenoura, pode ser colocado pepino, azeitona, conforme a sua preferência. Amanhã nós vamos receber visitas, então a gente vai fazer uma maionese bem tradicional, porque não é todo mundo que gosta de todos os tipos de condimentos e ingredientes. Então, para fazer essa maionese basicona, a gente já vai te passar a receita do que nós vamos precisar. Mas, antes de tudo, curta, compartilhe, ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Vamos para o vídeo. Para essa receita, nós vamos ter as batatas e o creme, que vai fazer parte da maionese. Então, para um quilo e meio de batata, nós vamos usar cinco ovos para fazer o creme. Tanto as batatas quanto os ovos são cozidos em água até adquirirem a consistência necessária, os ovos ficarem em ponto de ovo cozido, normal. As batatas até elas ficarem moles, então a gente descasca e corta em pedaços menores. Para fazer o creme, nós vamos precisar de 100ml de óleo vegetal, 250ml de leite, salsinha, sal e cebola cortada a gosto. Porque, como eu falei para vocês antes, podem ser colocados vários condimentos para fazer a maionese. Esse aqui é o tradicional e é o que geralmente o pessoal gosta de comer por aqui. Então, vamos lá para a nossa receita. Nós temos a batata picada, vamos acrescentar a cebolinha bem picadinha e também a salsinha. Ah, é muito importante dizer para o pessoal, né? Que a cebola que nós colocamos aqui, a gente pica ela bem pequenininha e a gente dá um susto nela. Ou seja, a gente coloca numa peneira, lava com água morna e depois lava com água fria, que é para ela tirar aquele fortidão maior. E aí sim, a gente coloca ela aqui na maionese. Então, esse foi um pré-tratamento que nós fizemos na cebola. Então, vamos colocar os ovos no liquidificador. Vamos colocar aqui duas colherinhas de sal e depois a gente prova se precisa colocar mais ou não. E vamos colocar também o leite. Agora, vamos levar para bater e depois acrescentamos o óleo. Aqui a gente já bateu o ovo, o sal e o leite. Acrescentamos o óleo aos poucos e agora vamos acrescentar 40 ml de limão. Como a mistura ficou muito mole, a gente vai engrossar com batatinha, justamente para não colocar muito óleo. A gente coloca apenas 100 ml de óleo e aí, se não deu ponto, nós vamos colocar uma colher, uma colher bem cheia, né? de batatinha. Vamos colocar aqui a batata e vamos bater novamente para que dê o ponto. Podemos ver que agora está num ponto de creme, um creme mais grosso. Então, este vai ser o ponto para nós colocarmos o creme na batata e assim finalizar a maionese. e agora é só a gente testar. Vamos colocar o sal. Se faltar um pouquinho de sal, a gente acrescenta. Se faltar um pouquinho de limão, a gente acrescenta. Ou se não, só passamos para uma travessa e vamos fazer uma pequena decoração na nossa salada e está pronta. Ela fica ainda mais gostosa se você conseguir deixar um tempinho na geladeira. Então, se conseguir preparar bem cedinho no domingo, deixar até a hora do almoço na geladeira, ela fica ainda melhor. Mas, desse jeito aqui, ela já está pronta para consumir. Teste essa receita em casa e, se você testar e der certo, deixa o teu like, clica no sininho e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo como esse. muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.